Chamou! Ou vai sentando, ou vai sentando, ou vai sentando, ou vai sentando, aumenta o som que as meninas vai, chama pras cabeças, meninas! Hoje é farra do major, vai ter loló, vai ter mulher, e vai ter pó, problema pra mulher, não sabe como é. E ai, 10 anos, aumenta o som que a menina, vai sentando, ou vai sentando, aumenta o som que as meninas vai, chama aí! Morra das gatas, tamo junto Bora, Diogo nobre É pressão, é pressão, é moral Bora, capim, divulgações Tamo junto, tamo junto, hein Henrique, casu, su, 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 su Que é farra do maior Vai ter loló, vai ter mulher E vai ter pó, problema pra mulher Tu sabe como é, já em 10 anos Aumenta o som que a menina vai se dando Ou vai se dando Ou vai se dando E aumenta o som que a menina vai se dando Ou vai se dando Ou vai se dando Aumenta o som que a menina vai se dando Chama aí Paredinha trevida Paredinha do amor, meu parceiro Zé e Nau, tamo junto, tamo junto, hein Equipe CDC Calma, divulgações E Teresina tamo junto, hein Caicacouros E quantas bocas você já beijou E nenhuma dela tinha gosto de amor Quantos coração você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Hora de minhas divulgações Equipe Forrozeira Meu parceiro José Ivan Quantas bocas você já beijou E nenhuma dela tinha gosto de amor Quantos coração você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela Ai, ai, ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim, a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Pração Pra Rala Batista Jota Pim Forro Festi Eu não me dei Paredinha do amor Lucas e o Gaçol de Barbalha Jumbo E me ligou às sete da manhã Com certeza virou a noite bebendo Ligar de novo não dá pra negar Outra saudade não tem argumento Tá se enrolando nas palavras Mas o objetivo é se enrolar comigo Mas isso eu já esperava Tá virando vício O óculos é nosso cupido Era de se esperar É nosso jeito de amar É nosso jeito de amar Era de se esperar Nosso jeito de amar E me ligou às sete da manhã Com certeza virou a noite bebendo Me ligar de novo não dá pra negar Outra saudade não dá pra negar Outra saudade não tem argumento É nosso jeito de amar É nosso jeito de amar E era de se esperar Nosso jeito de amar Para o Maru Edson Edson, eletricista Para a voz da mídia Davi e da mídia tamo junto, hein Pra mim e aqui pros primos E agora eu teclas E é pressão, pressão, pressão A galera da Brea tamo junto, hein Bora minha equipe pros primos J.P. Com o Cê tamo lá Bora Lucas Lima Paredinho, sou importante Chegou o fim de semana Vou ligar meu paridão Convida as bichinhas pra que cara o rabo então Chegou o fim de semana Vou ligar meu paridão Convida as bichinhas pra que cara o rabo então Presta atenção novinha que eu vou te dizer Presta atenção novinha que eu vou te falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Paredinho da fila pro meu parceiro me vem Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Presta atenção novinha que eu vou te dizer Presta atenção novinha que eu vou te... Kika, kika, kika bate com o bombom no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bombom no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bombom no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu disse kika, kika, kika bate com o bombom no chão Chão aí! Bora galera que eu fio treme, treme! E do ponto d'água na boca, tamo junto Chama aí, formião do João Cabral Tudo do Lava Jato Pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos E aí imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia sua E outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Nem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém E a pressão Para Michel Lopes Sul e Fortes Podem arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Já imaginei a gente No lugar sob medida Com uma minicópia sua E outra minha E um jardim de amor E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Pração Maridinha da pilavra Meu parceiro me vi Ótica Nossa Senhora Aparecida Parceiro Douglas Ciscadida Aô, pressão Pra cá umas vulgações Comercial F. Coxa Equipe Curte e Bebe Equipe Bebida O nome do parceiro Vitor Meja Tamo junto E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Pra vários importados De um bilhão de vocações E a pressão Dando pra ações A gente tá pareidinha Pra John Teclas A minha outrazão DJ Sobre E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ha, ha, ha Impressão Fora de ela é a show Ela é o jardineiro É o nome dele Fora Paulo Percusa Fora Cleiton do céu Todo amor Barbearia Narvalha Barbearia Narvalho Bema Bema P intended O Bema Eu disse atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Ando leitor de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Ando leitor de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing assim Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Ando leitor, ando leitor Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Anduleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta, então vem praticar a minha brincadeira nova Anduleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing assim Anduleta, anduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Eu disse, anduleta, anduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anduleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Para Maurício Importados Equipos Prima é show, rapaz Fora divulgações Vai divulgações Vai divulgações Ou vai mozão Faz de novo Aquela posição Vai mozão Faz de novo Aquela posição Quero ver tu sarrando Em cima do paredão Quero ver tu sarrando Em cima do paredão Você tá com o budão Que eu passa rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passa rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passa rando gostoso No seu rabitão Você tá com o budão Que eu passa rando gostoso Assim Eu taco Eu taco Vem Eu sarro Eu sarro Puxo Puxo Eu taco Eu taco Vem Vem Eu sarro Eu sarro Puxo Eu taco Eu taco Vem Eu sarro Eu sarro, eu sarro, puxa aí Eita menino, repressão, repressão É, crescendo de magre, vou até classe Maridão tenebroso Quero ver tu sarrando em cima do maridão Quero ver tu sarrando em cima Você tá com o budão, que eu passo sarrando gostoso o seu rabitão Você tá com o budão, que eu passo sarrando gostoso o seu rabitão Você tá com o budão, que eu passo sarrando gostoso o seu rabitão Você tá com o budão, que eu passo a rando gostoso assim Eu taco, eu taco, vem, vem, eu sarro, eu sarro Eu taco, eu taco, puxa, puxa, eu taco, eu taco assim ó Vem, eu sarro, eu sarro, vem, eu taco, eu taco Puxa o menino, eu sarro, eu sarro, vem, vem, eu sarro, eu taco, vem Maridão Tenebroso e São Paulo, tamo junto, hein Estrada Terrorista e Teresina, tamo junto Maridão Tenebroso e São Paulo, tamo junto Maridão Tenebroso e São Paulo, tamo junto, hein Entra ação Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltaria xícaras E atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonaliza Com você tudo fica tão leve que até Te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Um pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado com a sete Assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Se toda a se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonaliza Com você tudo fica tão leve que até Te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Um pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado com a sete Assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tamo junto Canal Porrozão Dá de divulgações E o digital Dá de divulgações Uma chance Com porção de um teclas E tudo que eu queria Era ter seu abraço E sei que eu te amo Não sei mais o que eu faço Bateu arrependimento De tudo que eu fui fazer E agora, oh meu Deus Não sei pra onde correr Uma chance é o que eu preciso Pra mostrar pra você Tudo que eu sinto Não tem como explicar Esse amor carregou dentro do meu peito Eu só queria que você Desse um jeito De me amar de novo De mostrar para o povo O casal que a gente pode ser Mais amor e menos briga Era tudo que eu queria Só pra te ter Meu amor Uma chance por favor Não sei viver sem você Eu preferia morrer Eu preferia morrer E não te perder E não te perder Mas bateu arrependimento Bateu arrependimento De tudo que eu fui fazer E agora, oh meu Deus Não sei pra onde correr Uma chance é o que eu fui fazer Pra mostrar pra mostrar pra você Uma chance é o que eu fui fazer Uma chance é o que eu fui fazer Sem você Eu preferia morrer E não te perder E não te perder Desculpa a ousadia No que eu vou te falar Mas eu não posso ver Mulher bonita se pá Eu não tô me achando Você quem procurou Eu olho a vagabundo Foi quem te conquistou Gato que prova do meu capim Quando escuta meu aboio Pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te só larga Segunda-feira Gato que prova do meu capim Quando escuta meu aboio Pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te só larga Segunda-feira Meu coração é bandolero Meu coração é bandolero É assim mesmo Um amor de vaqueiro Meu coração é bandolero É assim mesmo Um amor de vaqueiro Vem dançando e representando Menino Bora chegue Pra ser Tiago Olha desculpa a ousadia No que eu vou te falar Mas eu não posso ver Mulher bonita se pá Eu não tô me achando Você quem procurou Eu olho a vagabundo Foi quem te conquistou Gato que prova do meu capim Quando escuta meu aboio Pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te só larga Segunda-feira Gato que prova do meu capim Quando escuta meu aboio Pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te só larga Segunda-feira Oh, meu coração é bandolero 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 É assim mesmo Um amor de vaqueiro Bora Pedro Alecá Eduardo Produções Eduardo Divulgações Bora Lucas Té Divulgações Reversão Divulgações Canal Estilo Porrozeiro tamo junto Bora Adrapercursa É show papá Wesley Seles de Milagres Dando em produções Bora aí que dá paradinha Bora João Teclas Oh, pressão E é difícil encontrar Um amor igual a que você brindeu Também é difícil conversar Chega perto de alguém que só vejo você Já bem que tentei Mas com você me acostumei Será um brilho do seu olhar Que me faz viajar E eu com você Pode crer Pode crer vou até o final da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal mostrando que era você Pode crer vou até o final da minha vida com você O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor É difícil encontrar Um amor igual a que você brindeu Também é difícil conversar E chegar perto de alguém que só vejo você Eu já bem que tentei Mas com você me acostumei Será um brilho do seu olhar Que me faz viajar E é com você Pode crer vou até o final da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal mostrando que era você Pode crer vou até o final da minha vida com você Pode crer vou até o final da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal mostrando que era você Pode crer vou até o final da minha vida com você O meu grande amor Minha pressão Pra minha cara é cá Júbilo do garções Ótica Nossa Senhora Aparecida Bora Ramon do Grau Bora da sério Equipe os tem Plano e proações E aí da pareidinha Bora Joteia Class Lucas da mídia O leve digital E assim ó E já são outras horas Tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou Diz que tá com saudade Tanta falsidade E se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Mas brincar de amor não dá nesse jogo Eu tô fora Se a minha quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita amor Qual vale Assim ó Assim Então tchau 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 Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falso Ficado Quem não quer Sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro Igual ao meu Tchau 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 Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falso Ficado Quem não quer Sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro Igual ao meu Bora calão de braços Emílio Céu E acessórios Querida Ternambuco Tamo junto H Informática Meu parceiro Henrique Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que tá com saudade Tanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas fica de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É pra viver Verdeira Eita amor Como vai Tu pega um litro e cerveja E assim ó Então tchau 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 Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falso Ficado Quem não quer Sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro Igual ao meu Tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falso Ficado Quem não quer Sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro Igual ao meu Tchau Tchau Agora acabou Eu te levando a sério Você nunca me amou Amor falso Ficado Quem não quer Sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro Igual ao meu Bora cá Com o palidão O hino de vibrações Léo da montanha Cambulosa Tamo junto hein Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão E esfora meu aço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não E saudade da fazenda Rodão de viola Do país fora Meus amigos Vaqueiro Rodade da minha Antiga viola E do boicigano Que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão E esfora meu aço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Rodão de viola O vai e esfora Meus amigos Vaqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boicigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Coração Uma eletricista Bora que a pisadinha E na teclas E a pressão Ela é seu style Que tá mandando Esse olhinho Porque Não vê que eu tenho Compromisso Meu status Tá valendo O quê? Se quer com meu namoro Em risco Já teve sua oportunidade E não aproveitou Fascinou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Distribuidora O que tá mandando esse olhinho O quê? Não vê que eu tenho Compromisso Meu status Tá valendo O quê? Se quer com meu namoro Em risco Já teve sua oportunidade E não aproveitou Fascinou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Boa noite